E aí galera, eu sou o Pedro Vídeo, e no vídeo de hoje eu vou resolver do 2x2 até o 5x5, tentando fazer o mais rápido que possível. O que eu vou fazer é um Relay, e Relay é basicamente resolver vários cubos sem parar o cronômetro. E assim eu vou descobrir em quanto tempo eu consigo fazer do 2x2 até o 5x5 sem parar. E se vocês terem um Relay do 2x2 até o 7x7, comentem aqui que talvez eu faça esse vídeo também. E são os avisos antes de começar, eu vou usar embaralhamentos oficiais, então embaralhamentos vão estar aqui na descrição. E se você quer ver mais vídeos como esse, se inscreve aqui no canal e ative o sininho, assim que toda vez que eu postar um vídeo você vai ser notificado. E também deixe seu gostei, que ajuda bastante na divulgação do vídeo. Então agora sim, vamos começar. Então beleza gente, já está tudo misturado. Eu vou começar pelo 2x2, depois 3x3, 4x4 e 5x5. Eu vou começar pelo 2x2, depois 3x3, 4x4 e 5x4. Eu vou começar pelo 2x2, depois 3x4. Eu vou começar pelo 2x2, depois 3x4. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E pronto pessoal, terminei Total foi 6 minutos e 34 segundos Não foi tão rápido, foi um pouquinho mais do que eu imaginava Mas tem que contar também que minha média no 5x5 É algo em torno de 3 minutos e meio, 4 minutos No 4x4, algo em torno de 2 minutos No 3x3, um pouco menos de 20 E no 2x2, um pouco menos de 6, por aí Então, somando tudo, dá um pouco menos com isso aqui Mas é claro que também tem o fato de que eu não tive expressão Mas então é isso gente, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Comentem aqui se vocês querem um vídeo do 2x2 até o 7x7 Até a próxima e tchau!